Bacana. E aí você, agora você falou que você é funcionário público também, né, cara? Você foi, como é que foi essa tua ida aí pra trabalhar com ensino? Você dá duas escolas aqui bem legais? Sim, cara, é... Bom, eu me formei em educação física e aí, cara, eu falei, eu vou tentar ir pra um outro lado, assim, entendeu? Pra poder ganhar mais também, né? E como eu já tinha trabalhado muito tempo com surf, aquilo tudo que eu falei pra vocês, que já tava, já, né, no papo sado, assim, saturado, hoje realmente é uma olhinha aqui, outra ali, mas em busca mesmo de um salário melhor, pô, eu tenho um filho, né, cara, eu tenho uma família, então, assim, é por questão de salário mesmo, entendeu? De poder, né, ter um... É, a molecada do Surf Experience, o Gustavo, o Tiago, né, eles são com os projetos que estão inserindo o surf nas escolas. Sim, sim, eu tenho acompanhado o objetivo, eles estão lá. Aí você, obviamente, tem a total favor desse projeto, vai tentar também inserir o surf, seria algo bom pra você, talvez, te despertasse de novo o tesão por dar aula de surf, né? Eu já cheguei a pensar nessa hipótese, mas acho que pro Estado, não. Só se fosse numa escola particular. Se eu tivesse ministrando aula em uma escola particular, eu, provavelmente, eu viria com essa proposta. É, o Estado tem que ter uma reformulação no ensino legal pra acontecer. É, porque é que nem o Tiago falou, é entrar na grade curricular. Você dá aula aqui no Canadá, né, que você falou, que aqui no Canal 3, e no Benevenuto Madureira, na Zona Noroeste, né? Isso, isso. São dois polos, né, diferentes aí. Seria legal se você pudesse levar a vivência do surf, para a molecada lá do Benevenuto. Muitos alunos lá, você dá aula pra que série lá? Eu dou aula pro oitavo, nono ano, dou aula pro ensino médio, segundo, terceiro ano, noturno. Ah, legal. Educação física. Educação física. Cara, o que eu posso fazer... Uma vivência, eles terem uma vivência. Eu posso fazer, eu posso fazer. Eu posso, vamos supor, pegar uma prancha soft dessa, tirar as quilhas e fazer, pegar aquelas medicine ball, fazer um treinamento funcional pra galera, aplicado a atividade motora do surf, usando toda a biomecânica, movimentação. Posso fazer, posso fazer. Isso aí eu posso fazer. Agora, tentar tirar... Então, trazer do campo... É, tentar tirar. Até porque no período de aula, assim, do ano letivo, nessa decorrência, é complicado tu pegar os alunos, sair, fechar um ônibus, sei lá, essas coisas. Tem que ser uma coisa de uma vez em um ano, né? É uma responsabilidade, cara. Tremenda. Meio cabulosa. O pessoal da Surf Experience, eles têm o objetivo que é na ponta da praia, em frente à praia, né? O Canal 4 aqui. Não, tem no Canal 4. Canal 4, isso. Aí, pô, eles conseguem legal. Atravessa a rua. Atravessa a rua. Era a mesma coisa que a gente fazia aqui. Atravessa a rua, tá na praia. Sem dor de cabeça. Só de olho no sinal. Sim, sim. Em dois ainda. Até mais de dois. Pronto. É, fecha a equipe. O carro deles está tudo com a estrutura lá. Então, agora fazer isso para o Estado... Para o Estado é difícil, é. Tem que pedir a atuação dos pais. É mais complicado, né? É, é. Se tem uma reformulação na grade, e aí eles colocam lá, né? Educação fiscal. Vai ter o skate e o surf. Aí vai. E aí, lógico, utopia é isso, né? O Estado fornecer o transporte, o vozes para trazer. Isso aí a gente está falando do mundo perfeito, né? Seria legal, né? O Estado, ele oferece para o professor de educação física, ele oferece o currículo paulista, que é o caderno do professor. Nesse caderno do professor, que também tem o caderno do aluno, tem várias modalidades de esportes. A gente vê capoeira, a gente vê luta, tudo para ministrar dentro da escola. Existem outras modalidades também, que é meio inviável, porque a escola não tem estrutura. Mas, a ideia de colocar o surf também não precisa ser descartada, tá? E o skate também, né? O skate, o skate tem isso, ainda tem projetos que atuam, né? Se não me engano, acho que o Diogo Tutti, que é professor de educação... Ah, falou... Sabe o Tutti? Sabe quem é o Tutti? Sim, sim, sim. Trabalhamos juntos na Escola Total. Eu acho que ele faz esse trabalho também, com a molecada. Se eu não me engano, ainda é com a Escola Total, mas quando virou a ONG e tal, que agora eu acho que é uma outra coisa... O que era legal da Escola Total é que, além da parte do esporte, tinha a iniciação musical também, né? Tinha, tinha, tinha. E por que isso acabou? Cara, foram muitos anos, né? Inclusive, eu fui a primeira turma do Escola Total. Eu, o professor Nenê, o Hélder, o bebê, a gente foi. Primeira turma. O tio Liu também, né? Que dá aula de skate. O tio Liu. O Marcílio. O Marcílio. O Luiz Neguinho. Era eu, o Luiz Neguinho. O Caio, que trabalhou aqui com... O Caio, sim, sim. O Caio. Trabalhou com o Cisco. Continua, acho que, lá na escola... Que foi pra Portugal, mano. Isso, isso, Caio. Cara, nós somos a primeira equipe, cara. Era até quando o Herbert passa os netos. Neto tava como... O coordenador. O coordenador fez entrevista com a gente e tal. Pô, cara, legal. Foi lá no começo, cara. Entendeu? Bacana, cara. E aí, durou bastante tempo, depois encerrou isso. Durou muitos anos a escola total, né? Deu super certo, né? Deu super certo durante muitos anos. Agora, não sei por que que a parada... Era com o município, né? Era muito... É isso, isso. Era muito... Acho que muita tretinha, sabe? Política. Galera de política, entendeu? E também, eu acho que o pagamento, ele não era tão honesto quanto deveria ser, sabe? Pra gente que ficava lá na praia, pra gente que... A gente dava morralo, né, cara? Porque trabalha na praia, né? É, hoje eu acho que as escolas também estão vindo essa pegada mais de particular em todo o segmento, né? Tu vê, as escolas são bem individuais, né? Surf Experience, a atenção é maior e tal, né? Sim. Esse crescimento aí, tu enxerga com bons olhos. Hoje, quase cada canal tem uma escola de surf, né? Ah, hoje em dia, praticamente, né? Agora bombou, né? Agora bombou. Além dos personagens também, que dá um lote surf, o cara vai com aluno só individual, ele não tem uma estrutura de uma escola. Ah, sim, o que eu me preocupo, o que eu me preocupo é se a pessoa, ela é... Formada. Ela é formada, né? Em primeiro lugar. Se ela é preparada pra aquela... Porque a gente vê, a galera se emociona muito. Hoje em dia tem, é, tem. Hoje em dia a galera se emociona, ah, eu aprendi a surfar um pouco, eu preciso de dinheiro, eu vou dar, pô, vou arrumar uma prxa aqui, vou colocar no Instagram que eu sou professor e vou, cara, vou dar aula. Mas a pessoa não tem um... não tem nem 10 anos de experiência com aula de surf, né? Não tem um primeiro socorro, um curso, não tem educação física, né? Não tem o básico, né? Não tem o básico, não tem o curso da Isa, não tem o curso da CBSurf, não tem nada. E vai meter as caras, aí dá uma groselha lá com o aluno na água, acabou, cara, pro cara, entendeu? Porque o cara não acaba com a dele, acaba com todas. Acaba com todas. Porque imagina, que nem quando vai, teve um problema lá, não sei, vai naquela... Aquela boate que... Não, acabou com todas as casas noturas, né? Exatamente, é. É um efeito dominóvel. Não, tem um projeto de lei... O que aí começa, porque se acontece isso, começa uma fiscalização sinistra. O show do Raimundos, porra. Entendeu? Acabou com os clubes. É. É, então, tem um projeto de lei denominado Boate Kiss mesmo, os caras fizeram justamente com essa regulamentação do AVCB, que tem que ir, tem que ter todo o negócio. Então, é... E isso me preocupa um pouco, entendeu? Mas, assim, é... 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 Eu conheço pessoas, eu conheço, que eu tenho acompanhado, assim, o Cacolo é um, que eu também acompanhei. Eles tiveram aqui. Cacolo? É. É, Cacolo, né? É, Cacolo, né? Cacolo. Eu acompanhei ele. São... É uma galera que, pô, tá fazendo um trabalho excelente, né? Uma galera que tá fazendo um trabalho bom, os caras tão direitinho, eles tão fazendo tudo que tem que ser feito. Não, tu vê a infraestrutura que eles tão montando... A infraestrutura. Tá gigante, o Cacolo, o pessoal do Surf Experience, esse cara tem uma estrutura violenta, cara. É, o mercado tá de parabéns. O pessoal lá do Icamar, também, no Alcanjiano. Do Ica, é. Eles têm um furgão lá no canal 5, lá pro canal 5. É, cara, é bacana isso, assim. Eu acho que, com a popularidade do Surf, não teria outro, é, não tinha outro caminho, bicho. O trabalho que a sua mãe e você, as suas irmãs, vocês começaram lá atrás, rendeu frutos hoje. É, é o que eles tão fazendo hoje, é o que essa galera tá fazendo hoje. Você vê que a Isa também tem a escola feminina do Longboard, aqui, lá da CEA, promoveu eventos aí, o Prancha Uca Feminino, fez aula junto com o Cisco na ocasião, fizeram três ou quatro edições aí, viam meninas no Brasil inteiro participar, né? Então, é tudo, acho que isso é fruto, cara, da semente que vocês começaram lá atrás, plantaram lá atrás e foi, né? Isso é a galera, pô, que continue mais, né, mano, pra poder, as próximas gerações terem acesso a isso aí, né, cara? Sim, sim, é desse que vem agora.